Uh, trailer de Stranger Things, trailers! Então, maluco trailer de Stranger Things, segunda temporada, saiu e tal, com eles algumas coisas, claro que referências a coisas dos anos 80 e tudo mais, com a parada dos castas fantasmas, mas o negócio de que aquela história todinha com a 11 realmente não foi fechada, tem muitas coisas a mais e tudo mais que vão ser realmente exploradas mais nessa segunda temporada. Uma coisa bastante interessante que teve no final desse trailer foi a aparição de um monstro gigantesco e tudo mais, porque realmente aquilo ali aparecer no real faria um negócio meio que a névoa, não o conceito da névoa, mas a parada de dois mundos se fundindo e tudo mais, em que você pode agora pegar criaturas diferentes e tacar no mundo real e o negócio começa a ser uma matança inacreditável, sabe? Tipo, basicamente a névoa. Yeah, os personagens de Stranger Things são interessantes, mas você, pelo menos eu, achei que eles não foram traumatizados o suficiente, entendeu? E talvez, tomara que a segunda temporada mostre bastante isso, como essas crianças depois desse evento traumatizante que elas passaram, como eles vão lidar com isso, porque é traumatizante, cara. Você pode dizer o que for, é traumatizante. Outra coisa também que eu queria falar é sobre o que o ator que interpreta o Jim, que seria o cara lá, o xerife, disse lá na entrega de algum prêmio maluco e tal, que eu não me importo nem um pouco com esses prêmios de academia e o prêmio que filme e alguma coisa, eu não me importo, eu não me dominei. Mas ele disse uma coisa bastante interessante, que é, ele não disse isso, mas eu tô dizendo, opinião de artista não importa, cara. Questão política. Se você considera a opinião de um artista em questão política, você tá errado. Porque todas as decisões que um político vai tomar, a maioria delas vai impactar a galera de baixo, que seria a classe média pra baixo. Então, o que o cara de cima, que seria um ator que ganha milhões, vai impactar ele? Vai ser quase nada, entendeu? Ele, ah não, eu sou contra as armas, ah não, a polícia é uma porcaria. Pois é, velho, pra ele tanto faz, ele tem segurança e tudo mais, mesmo com o político, entendeu? Então, o que ele diz, é, não faz sentido nenhum, você não deveria apoiar e muito menos dar a mínima, sabe? Pare, pare com isso. Pare. Também tem esses dois vídeos aqui, clique lá, vá nesses vídeos e veja as coisas e tudo mais. Lembre-se também muito bem de que opinião de artista não, não, não leva em conta. Não. Tá bem? Comente aqui embaixo e, yeah.